As Vezes Choro As Vezes Me Perco Pelos Caminhos Sou Tão Sozinho Sou A Saudade Sou Resquício E Um Amor Sou Passado Sofrador Mas Já Fui Felicidade Foi Seu Adeus Que Deixou Em Mim Este Mar De Imago Esta Solidão Em Meu Coração Um Gosto De Lágrima Foi Seu Adeus Que Deixou Em Mim Este Mar De Imago Esta Solidão Em Meu Coração Um Gosto De Lágrima 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 Foi seu anéis que deixou em mim este mar de mar do ar Esta solidão em meu coração, um gosto de lágrimas Lágrimas Adeus, amor, adeus De boa hora vou partir Não sei por quanto tempo vou deixar você Levo dentro do meu peito saudade deste amor que eu nunca esqueci Agora diga, coração, se todo amor me sempre dedicou a mim Vai permanecer fiel enquanto longe estiver daqui Seus olhos vão encher de lágrimas Na hora que eu disser assim Adeus, amor, adeus Adeus, amor, adeus Adeus, amor, adeus Adeus, amor, adeus Enquanto longe eu estiver Você pode sair para se divertir Às vezes se lembra de mim Pois Deus encanto só pertence a mim Te diga, quando eu regressar Meu peito ansioso de encontrar você Pode haver reventar De tanto amor que eu tenho pra lhe dar Seus olhos vão encher de lágrimas Na hora que eu disser assim Adeus, amor, adeus 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 Adeus, amor, adeus